Oi, galerinha! Passados dois dias do Enem, o sentimento que você e nós temos é ufa, passou o Enem, tô de ressaca. Não, não é bem assim. Sabe por quê? Porque pra nós que fazemos o Via Medicina, nós estamos apostando no ano de 2023 com as novidades que iremos ter nas duas unidades, Epitácio e Bancários. E pra isso acontecer, contamos com a participação de vocês pra conhecer a nossa realidade, a nossa proposta pedagógica. Venha! Sabe por quê? Porque a partir de agora, você vai viver um pouquinho do que é o Via Medicina com a professora Pietra em sala de aula nas turmas de anos finais. Olá, meu nome é Pietra, sou professora de Ciências aqui do Colégio Via Medicina e hoje eu quero falar um pouco pra vocês sobre a rotina das nossas aulas aqui na escola. Hoje os alunos estão construindo um protótipo de um pulmão com materiais super simples e que fazem parte da nossa dinâmica de aula. Então a gente sempre costuma trabalhar com os conteúdos teóricos, a base da informação e os alunos partindo pra prática. Então, nesse processo, essa prática aliada à teoria, ela é super importante pra construção do conhecimento. Isso tudo a partir das metodologias ativas. Então os alunos, eles são os próprios protagonistas da construção do conhecimento. Eles aliam a prática, a teoria, constroem e aí eles conseguem fixar essa informação e desenvolver cada vez mais o sucesso crítico, conseguem desenvolver aprendizagens e habilidades que sejam úteis para o seu dia a dia e a sua própria formação. Acho muito legal porque a gente consegue praticar as coisas e entender melhor e são mais divertidas. Acho as aulas práticas muito divertidas porque a gente consegue absorver o conteúdo com muito mais facilidade. As aulas práticas, elas podem ajudar muito no dia a dia. Quando você estiver na hora de estudar, na prova, já saber mais do conteúdo. Porque a aula prática, ela pratica o que normalmente acontece. As aulas práticas são boas pra gente dar em casa, pois quando a gente abre o livro e vê as coisas, a explicação, as imagens, a gente tem uma noção de como é, porque na escola a gente teve uma má prática, a professora ajudou a gente na manusear, a gente construiu, tipo, o pulmão. A gente construiu uma representação de um pulmão numa garrafa. Então a gente tem uma noção de como funciona. E quando a gente vai estudar em casa, a gente já sabe como é, como funciona, como acontece. E fica melhor porque a gente consegue ter a noção de como é. Galerinha, no caminho certo para a sua aprovação, existem as rotinas pedagógicas. E um dos serviços que nós oferecemos pra você é a nossa assessoria, que é de forma personalizada. Presta atenção agora à explicação de uma das nossas assessoras, explicando como funciona. E aí, pessoal? Aqui quem fala é Luana, sou assessora do Via Medicina. E estou hoje aqui pra explicar um pouquinho pra vocês sobre o que é e como funciona a assessoria. Bom, a assessoria nada mais é do que um acompanhamento individual e semanal entre aluno e assessor, em que eu, primeiramente, vou conhecer você, aluno, entender a sua rotina, traçar um cronograma de estudo e traçar metas semanais e mensais em cima dessa sua rotina. E, além disso, vou fornecer exercícios extras, temas de redação extra para complementar o seu estudo. Sem dúvidas, dentre as várias funções que a assessoria tem, com certeza, a que eu avalio ser a mais importante é o apoio, o suporte que você terá do início ao fim, de todo o processo dos seus estudos até o dia da prova. Então, pra você que ainda não é aluno do Via Medicina, caso tenha se identificado com a nossa proposta pedagógica, eu convido você a vir aqui e conhecer um pouco mais do nosso projeto e saber um pouco mais também sobre as novidades para 2023. Hoje estamos aqui com a dica extremamente importante para você que tem uma rotina de estudo exaustiva que causa fadiga. Você sabia que a atividade física pode diminuir todo esse cansaço e ajudar na sua rotina preparatória, não só para o Anem, mas para todos os estudos do seu dia a dia? Preste atenção na dica! Olá, pessoal! Eu sou o professor Iago, sou professor de Educação Física aqui do Colégio Via e venho passar para vocês um pouco da importância da atividade física no ambiente escolar. Bem, a atividade física nós usamos principalmente trabalhar a socialização dos alunos e, além do mais, tem importância também dentro das outras disciplinas, pois a maneira que trabalhamos também nosso corpo ajudamos nossa mente também a trabalhar bem. Isso também contribuindo para combater estresse, ansiedade e melhorar o rendimento do aluno no geral. A educação física, por sua parte, trabalha vários fundamentos, trabalha várias áreas específicas e uma delas é a linguagem corporal, que contribui muito para o desenvolvimento cognitivo e também para a socialização do indivíduo. A parte que trabalhamos linguagem corporal identifica muito-se com o aluno que ainda está descobrindo-se, ainda está naquela fase da puberdade que está crescendo, que necessita também ter a prática esportiva para que possa se desenvolver por completo. Aqui no Via nós trabalhamos, nós pensamos de forma mais ampla e queremos trabalhar todos esses aspectos da criança, do adolescente e a nossa educação física é voltada para isso, trabalhar com todos e para todos para que todos possam atingir seu melhor desempenho, tanto na sala de aula quanto na atividade física. É algo que a gente leva para a vida toda. Aprendemos aqui, conseguimos um pouco mais de consciência corporal, conhecemos também algumas modalidades esportivas, tendo a oportunidade de praticá-las, de ver fundamentos, de identificar-se mais com uma ou com outra modalidade também, para que possa levar esse gosto para a vida toda e se tornar um adulto também praticante de atividade física. Oi, bom dia, meu nome é Joel, sou do terceiro ano do Via Medicina e esse é o segundo ano que a gente está no campeonato da Uni Nassau de vôlei de praia. Ele funciona da seguinte forma, são quatro pessoas, dois meninos e duas meninas e a gente fica jogando no estilo de jogo side-out. Aí hoje a gente veio jogar de novo e sábado que vem tem mais. Aplausos Aplausos Oi, galerinha, estamos aqui na nossa primeira sala. Há 20 anos atrás, nem imaginávamos que iríamos ser um colégio, éramos apenas um cursinho. E foi pensando em viabilizar sonhos e futuros que hoje estamos aqui para mostrar a vocês o quanto crescemos. Temos hoje uma escola com ensino fundamental e médio e a partir de 2023, uma nova unidade nos bancários. Quem imaginava que lá atrás, sementes seriam plantadas e hoje estaríamos colhendo não só frutos, mas sonhos que passaram a se tornar realidade. Sabe por quê? Porque aqui no Via, são muitas possibilidades e uma única via. Olá, me chamo Michele Nóbrega, sou professora de Química e vim te fazer um convite bem especial. O que é bom, cresce. E o Via chega com sua mais nova unidade nos bancários com muitas novidades para você. Lá nós teremos ensino fundamental, anos iniciais. Outra grande novidade é o bilíngue para todas as turmas das duas unidades. E aí você não pode ficar de fora dessa. Venha conhecer a nossa proposta. Matrículas abertas de 2023 já estão a todo vapor e contamos aí com a presença de vocês. Seja bem-vindo a conhecer o Via Medicina. Música 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 Música